Os elementos boro e berílio podem reagir com gás flúor para formar seus respectivos floretos. As fórmulas moleculares e as geometrias para floreto de boro e para floreto de berílio são respectivamente... Então, peraí. Floreto de boro, floreto de berílio. Ele deu uma coisa importante, que é o grupo. Pessoal, boro e berílio não seguem o octeto. Eles são exceções ao octeto. Qual que é o lance que tem que saber dos dois caras? O meu amigo boro, ele estabiliza com 6 elétrons. E o berílio depende. Pode ser com 2 ou com 4 elétrons. Depende da ligação que for feita. Então, esse aqui é o meu pano de fundo inicial. Quando eu vou fazer a ligação do floreto de boro, que ele perguntou primeiro, o que eu tenho que fazer? Cara, o boro é o átomo central e eu vou ligar flúores a ele. Se o boro tem 3 elétrons estabiliza com 6 e o flúor tem 7 e faz uma ligação covalente, eu posso ligar aqui, certamente, 3 flúores. Porque aí cada um vai fazer uma ligação covalente normal aqui. O boro vai cumprir o seu sexteto. O flúor vai cumprir o octeto e está tudo certo. Então, BF3. Então, quando eu vejo isso aqui, eu já excluo a letra A, letra B, letra C. É D ou E. Nem vou olhar a geometria por enquanto. Porque olha só que interessante. Se você for resolver o BE agora, que é o berílio, o berílio está na família 2, tem 2 elétrons antes de uma camada e pode estabilizar com 4. Então, tem que ligar com 2 flúores de maneira covalente aqui. Essa ligação com os flúores vai gerar para mim... Isso aqui, o berílio está satisfeito, o flúor também. BF2 não pode ser letra E. Só pode ser letra D. Nem tire fregemetria. Mas posso fazer agora e te mostrar como é que funciona a parada. Se eu tenho 3 nuvens de elétrons no BF3, qual que é a maior ângulo que eu posso deixar 3 grupos de elétrons afastados uns dos outros? 120 graus. Então, olha que interessante. A geometria vai ser uma geometria trigonal plana. Para o BF3. Trigonal plana. Como ele colocou na questão geral. E no BF2, quando eu tenho 2 grupos de elétrons, o mais afastado que eles podem ficar uns dos outros é 180 graus. Uma linha. Fazendo o que eu chamo de geometria linear. Beleza. Então, resolveu a parada. Letra D. Resposta correta aqui. Lembrando que nem precisava apelar para a geometria. Só a própria questão da resolução da fórmula molecular já resolveria a parada. Ainda está pensando em um tempo comum. Então, vamos lá. Obrigado.